E aí coiote cara E aí vando freio Beleza Beleza E aí mano, bão bater um game cara Demorou mano Tu vai qual time? Tô com o meu do Brasil, Flamengo meu bro O melhor que tem é um Vasco cara Ih irmãozinho, tem gente bater na porta, vai ver quem é E aí mano, aquela mina mano Qual mina véi? Aquela mano, tesou jogou fora véi E o que ela quer comigo rapaz? Ela quer falar contigo ó meu bro Ela quer falar comigo Já sei o que eu vou dizer pra ela Cadê aquela que apontava pra mim Via que o nosso amor nunca ia ter fim Será que cê esqueceu dos momentos bons? Será que cê esqueceu de mim? Olhava em meus olhos, passava a mão no meu rosto Sorriso saliente, isso me deixava louco Minha joelheira igual um anjo quando cai do céu Fiquei alegre igual criança Quando brinco de avião de papel Meu papel de homem eu sempre fiz Fiquei tudo pra fazer essa mina feliz Ela não quis, passou e jogou fora Arrependida agora quer voltar Não rola Fala a verdade Eu sinto saudade Não vá pensando que é dona da situação Você jamais será a dona do meu coração Fala a verdade Eu sinto saudade Eu tenho uma simples coisa, mina, para lhe dizer Amar como eu te amo e ninguém vai amar você Eita coiote, eu não vou mentir pra ti não, parceiro Ainda gosto muito dessa gata Quem mandou fazer gostoso, ela voltou Me diz aí, irmão, o que que eu faço, cara? É isso mesmo, parceiro Escute que eu vou te falar Só Deus sabe quanto essa mina te fez chorar Agora ela tá aí, ó, querendo seu perdão Sem saber que tem outra morando no coração Ela se acha poderosa, com um olhar atraente Tem aquele sorriso do tipinho saliente Daquele jeito que eu sei que você gosta Com uma bunda equinada, montando sua cocota O tempo passa, o mundo gira Hoje cê tá de baixo, amanhã cê tá de cima Mas veja só como o jogo virou Hoje não é mais você que está sofrendo por amor Fala a verdade Sente saudade Eu tenho uma simples coisa, menina, para lhe dizer Amar como eu te amo, ninguém vai amar você Wow, 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 wow Oh, oh, oh